Oi gente, voltando com a segunda parte da história de Iris e Pedro. Espero muito que vocês estejam gostando de acompanhar essa história. Curta bastante o vídeo de hoje, um grande beijo e vamos lá! Pula cavalo e boi, coração pula no peito, felicidade, felicidade sim! Tudo bem? Tudo em lábio? Tá comendo de guloso, pode fazer mal. Eu sempre dei cenoura pra ele. É, mas ele acabou de comer ração, tá com a barriga cheia. Quem é você? Meu nome é Cíntia e eu sou a veterinária daqui. Você é prima do Pedro? Uhum, Iris. Muito prazer. Meu filho ainda não chegou não? Se ele chegou ele tá no escritório. Vamos lá, vamos! Parece até que eu tava te esperando, não é? Não me lembro de ter marcado num encontro com você. Me enfrenta agora, se é capaz. Me enfrenta. Cala a sua boca. Tá. Eu não tô aqui atrás de você, não. Ordinária é o que você é. Devia se oferecer na estrada, lá naquele fim de mundo e troca de uns trocados, não é? É, parece que a Iris arrumou alguém à altura dela, que rebate no mesmo nível. Ele vai te largar. Sua banalha! Eu já soube assim que eu cheguei que ele arrumou uma casa aqui. Eu acho até que eu vou vir morar com ele. Você quer ver o que eu faço com o meu braço quando ele foge do curral? Vai me parar, vou tocar por tudo isso, viu? Levanta! Vem brigar em pé, vem! Se Deus, o que tá acontecendo aqui? Para curar, vai! Vem brigar! 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 Tá ardendo. Que bicho mordeu vocês duas? Bicho do ciúme. E ela tem ciúme de vocês dois por quê? Uma vez eu falei pra ela que eu ia casar com o Pedro mais cedo ou mais tarde. Acho que ela não gostou. Bom, também, né? Né? A Iris, ela pediu pra apanhar mesmo. As consequências de falar e fazer o que quer. Pode me dizer o que é que aconteceu aqui, dona Iris? Olha, eu posso muito bem explicar... Eu sei que isso não tem nenhuma explicação. O que você quer? Me deixar louco? Eu vou tirar tudo isso a limpo, eu vou saber o que rolou aqui direitinho e conforme for, eu vou te enfiar dentro de um avião e te despachar de volta pra fazenda. Eu quero só ver. Eu não tô na sua casa. Quem mandou casar não? Ah, tá infeliz, não é? Ai, para, Pedro! Ai, para, Pedro! Tu dedos o seu nariz, se o teu conselho fosse bom, tu vendia... É uma relação muito esquisita. Eu me dava palmadas nela como se ela fosse uma criança. E ela ali de falsinha numa boa, como se nada estivesse acontecendo. Ela deve estar acostumada. Ele disse que conhece a mina desde que nasceu. Eu não quero você enfiar daqui, Iris. Você vem pra estudar, pra começar uma vida nova, depois que seu pai morreu? Você não se controla, você não tem limite. Você pensa o quê? Que ninguém faz nada aqui, não? Agora vai esperar lá fora, vai. Fala da minha frente. Espero que você dê um corretivo na sua mulher também. Cais, paga! No caso, é a mulher dele que vai dar um corretivo nele, né? Ela tá que não aguenta mais essa situação envolvendo a Iris. Olha só a cara da garota. É, ele deve ter brigado com ela outra vez. Ai, fiquei com peninha dela. Ela nos pegou aqui e eu não quero misturar isso com o trabalho. Entra aí que eu te levo. Pra onde? Pro Leblon, onde você tá hospedada. Mas entra rapidinho que eu nem almocei. Melhor. Eu só vou te avisar uma coisa. Se eu sair, não volto. Eu não esperava ouvir nada diferente. Quer que você tenha que se meter no meu trabalho? Eu não te pedi pra não aparecer lá. Você não quer parar com as suas sujeiradas que andam fazendo, mas não quer que eu saiba. Eu não fiz sujeirada nenhuma. Essa menina tá aí, a convite da Helena, que é irmã dela. Você sabe muito bem disso. Helena, Helena, Helena. A filha, a irmã, o filho, a neta, a nora, quem mais? Eu já cheguei no filho ali, no ponto final, pra mim chega. O que tem na mala, dá pro final de semana. Quando você quiser, você manda buscar o resto. Vai ser assim, então. Está sendo do jeito que você merece. Boa noite. Agora você pode tirar a garota da casa da Helena e levar ela lá pra sua casa. Quando eu comecei a editar essa história, a esposa do Pedro, na verdade, foi uma surpresa pra mim, porque eu nem sabia que ele era casado, gente. Ele dava altos pegas na Cíntia, então eu achei que só tinha a Cíntia mesmo. O Pedro esteve aí ontem à noite e me contou da briga que você teve com a mulher dele. Ele se separou da mulher. Hum, só foi tarde. Cantei essa bola há muito tempo. Mesmo assim, ele pediu pra você manter a distância do Aras, pelo menos por algum tempo. Vou fazer o quê no Rio de Janeiro, então? Olha, não se preocupa, que eu cuido de preencher o teu dia aqui no Rio de Janeiro, pra que você não precise se enfiar no Aras e ficar lá o dia inteiro, tá? Ah, não, mãe. Não vem que não tem. Qual é agora? Eu vou ficar de guia turístico dessa garota? Eu não vou sair com ela, não, mãe. Eu não tenho saco pra isso. Por que você tá sendo tão áspera, minha filha? Porque eu já tô cheia, mãe. Eu já entendi por que você trouxe essa garota pra cá e ficou empurrando ela pra mim, mãe. Por quê? Pra me tirar de perto do Edu. Isso não é verdade. É verdade, sim. Convidou ele pra almoçar. Me empurrou pra Ivete, como se eu pudesse atrapalhar. Foi ele quem me convidou. E eu não podia ir, por quê? Você acha o tempo todo como se estivesse com pena de mim? Mas o que você quer que eu faça? Que eu ponha as mãos na cintura e que diga, caia fora, que ele é meu? Não precisa fazer tanto. É de você que ele gosta mesmo, mãe. Eu não quero que você esconda o que você tá sentindo, mãe. E nem me obriga a esconder também. Eu não vou te tirar o namorado, mãe. Eu apenas gosto dele, é só isso. A partir dessa cena aqui, onde a Iris descobre esse rolo entre mãe e filha, a paz da Camila acabou. Ela fez um verdadeiro inferno na vida dessa sobrinha, né? Sobrinha dela. Me diz pra que que eu vou ser. É o que você acha que o que esperas de mim. O que você quer, hein? Não chega o que aprontou aqui, não? Não tive culpa, tá? Eu vim ver meu cavalo, porra. Nunca podia imaginar que ela ia estar aqui, pronta pra me arrasar. Tremenda chave de cadeia é o que você é. Você conseguiu acabar com o meu casamento. Aquela mulher não servia pra você, não. Por isso, você ainda tem coragem de vir aqui, emitir a sua opinião, né? Desculpa. Cai fora, vai. Cai fora. Cai fora, vai. Vai embora. O que você tá mexendo aí, hein? Ah, tô dando uma olhada aqui na ficha dos animais do Ares. Porque um dia eu quero te ajudar aqui, né? Você não vai ficar enfiada aqui no meu escritório e também não vai ficar dando olhada em fichas, coisa nenhuma, tá bom? Tá me expulsando, tá? Não, eu tô dizendo que eu não quero que você mexa nas minhas coisas. Nem você, nem ninguém. Eu ainda não engolir o que você aprontou aqui. Mas eu que tô querendo te ajudar, tá? Onde é que você se muda, hm? Pra quê que você quer saber, hein? Você me esquece. Cai fora. Vai cuidar da sua vida, vai? Ai, sim, xerife. Que história é essa de xerife? É um apelido que estão te dando aí, ó. Quem colocou esse apelido foi o Severino, aquele cara que sempre anda com a Iris. Eu não sei qual é a função do Pedro aí dentro do Ares, mas ele age como se eu fosse dono. Inclusive, ele é bem arrogante com os funcionários. E aí, pessoal, como é que tá tudo por aqui? Mais um par de dia e tá tudo pronto, viu? O que é que você tá fazendo aqui? Ah, tô arrumando, não tá vendo? Eu já falei que eu não quero ver você enfiada aqui, Iris. Cuida tanto de mim. Será que eu não posso cuidar um pouquinho de você? Eu não vou cair na tua conversa, não, tá? Eu não sou trouxa, não caio na sua lábia. Igual a minha mãe, né? Nunca me dá valor. Vamos lá. Pra onde? Pra sua casa. Ai, Pedro, deixa eu terminar. Não vai terminar, não. Vem embora, vem comigo, vamos lá. Vem embora. Bom, tá bem, hein, garota? Quanto desde que eu era criança. Ainda não vi o Pedro. Tá com cão nos coros. É que a dona Silvia mandou as coisas dele pra cá. Mas não mandou tudo. Aí ele ficou sentindo falta lá de uns papéis, uns documentos importantes lá. O homem tá uma fera. Essa mulher dele é uma peste, né? A ex-mulher do Pedro foi até a casa da alma alegar que ele estava desviando que ele roubava do Aras. Se é verdade, gente, não sei. Mas eu acredito que não, porque ele continuou trabalhando normalmente. O que é que você quer aqui? Ela não desiste, ela não desiste, ela não cansa. Por mais que o Pedro sempre a trate muito mal, ela tá ali. Quem ficou na casa vazia, as próprias mentiras. Desculpa, eu tava aqui. Quem é você? Eu acho que eu sou eu desde que eu nasci. Eu sou a dona disso tudo aqui. Ah, então eu já ouvi falar muito, dona Alma. Isso mesmo. E você quem é? Sou Iris. Sou a prima dele. Quer dizer, na verdade eu não sou a prima dele, mas eu chamo ele de primo. Mas pelo amor de Deus, ele não pode saber porque ele me expulsa sempre que ele me vê. Ele não gosta de você? Aquele ali não pode me ver nem pintada de ouro. Só porque eu briguei com a mulher dele. Aí os dois acabaram se separando. Você sabe o que eu pensei quando eu entrei aqui? Que você fosse a namorada dele. Eu tenho certeza que um dia eu caso com ele. Quer dizer que você gosta dele? Eu amo ele de toda paixão. E ele não gosta de você. Ah, ele me acha criança ainda, né? Não só ele, né? A Iris ainda tem um perfil muito de menininha, de garotinha. Se bem que é o normal pra idade dela, né? A garota acabou de fazer 18 anos. Só que também já é um pouco diferente da lurdinha. Que também tinha 18, só que tinha uma mentalidade, uma postura diferente. Ai, meu Deus do céu, eu tô frita. Não, calma, calma, calma. Ele não vai fazer nada. O que foi que eu te falei, hein? Que eu não quero ver você aqui dentro da minha casa. Você tá me desafiando? Quero ver se você gosta. Calma, Pedro. Guarda isso aí, guarda isso aí. Nós estávamos nos conhecendo. E eu gostei dela. Iris, será que você podia dar uma licença? Eu preciso ter uma conversa em particular com o Pedro. Eu tô vendo que você não para quieta. O Pedro deixa você mexer assim nas coisas aqui? O Pedro me expulsa de todos os lugares que ele me encontra. Eu gosto muito disso aqui. Quando eu falo nesse assunto, então só falta arrancar minha pele. Mas eu sou a dona disso aqui. E você acha mesmo que eu posso ficar? Eu vou falar com ele. E o Pedro agora, ele tá na roça, né? Porque a Iris foi pegar amizade justamente com quem? Com a dona do Aras. E eu sei muito bem porque que ela gostou da Iris. Porque as duas tem mais ou menos ali o mesmo gêniozinho. Que trabalho, mãe. Não dou trabalho pra ninguém, não. Já se interessou em fazer algum curso, alguma atividade? Nada específico. E na casa da Helena? Como é que estão as coisas? As duas aqui, mãe e filha, brigam muito mais do que eu e você, entendeu? Eu o dia inteiro discutindo. É mesmo, filha? Mas por quê? Isso eu não posso contar, né? Só pessoalmente. Se bem que é capaz de você nem entender. Sei que eu não quero deixar recado pra mamãe, Fred. Tchau. Ai, eu vou dar uma dormidinha. Tô morrendo de sono. Ô garota, volta aqui que eu quero falar com você. Você fica fazendo piadinha o tempo todo na casa da alma só pra me irritar? Se exibir? Da primeira vez que vai lá, você se sente íntima de todos? Você acha o quê? Que eles na casa da alma se encantaram com você? Uma caipirinha de um braço? Vai do meu quarto! Seu quarto? Você sabe por que você tá assim tão histérica, sabe? Ciúme! Você acha que eu não percebi? Você tá roubando o namorado da sua mãe! Para, Camila! Para, minha filha! Para! Para com isso, Camila! O que que deu em você? O que que deu em mim, mãe? O que que deu nela se não viu o que ela falou? Você ainda fica contra mim, mãe! Eu não tô contra você, mas você não vê que ela tá se defendendo? Ela não tá te agredindo! Tira ela da minha casa, senão eu vou matar ela! Ela vai dar tudo! Sério que vai matar! Você não vai dar tiro, você não vai fazer nada! Você vai ficar quieta no seu canto! Você tá partindo pra cima dela, Camila! Cínico! E eu, Camila! Se enfiando na casa da alma! Mas ela me convidou! Não sei nada que iria, você não conhece ninguém lá! É, mas eu fiquei conhecendo todo mundo! É, você não se enfia na casa da alma também, hein? Por que que não faria bem a ela? Nessa cena aqui, o grilo maior da Camila não foi nem a Iris ter feito piadinhas, ter provocado a Camila lá durante a visita da Camila. Foi o fato da Alma ter gostado muito da Iris. Ficou com ciúmes, né? Porque até então a Alma puxava um saco lascado pra ela. Ela não é ninguém, mãe! Ela é tanto quanto você! Mas então fique com ela! Camila! Camila! Nossa, eu tinha certeza que eu ia encontrar você aqui. Oi, Iris. Ah, esse aqui é o Alex. Ele é veterinário, como eu. A Iris é irmã da Helena. Sinta aí com a gente. Tudo bem. Você tá sempre com um cara bacana, né? Obrigado pela parte que me toca. E você, eles não têm namorado, não? Eu já não te falei que eu sou comprometida? Como o Pedro. O Pedro Pedro? Eu amo o Pedro de paixão. Ele vai ficar comigo um dia. Você pode escrever. Oi, já escolheu o que você vai comer? Oi, Pedro. Apareceu, hein? Recebeu o meu recado? Não. Qual é o problema agora? A Camila veio aqui conversar comigo. E com toda a briga que vocês tiveram. E falou das barbaridades, das ofensas, das calúnias. Não fui calúnia, não. Tá? Foi verdade. Ela tá de olho na dor, eu sei. Tremenda sacanagem com a mãe dela, né? Cala a boca! Nesse ponto eu concordo. Foi uma tremenda sacanagem dos dois. Mas o fato é que... Esse é um assunto que não diz respeito a eles. Não é da conta dela. Então ela não tem que ficar metendo bedelho. Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu mando você de volta pra fazenda. Nem que seja amarrada, acorrentada. Você não vai me mandar embora a coisa nenhuma, tá? Você não tem porcaria nenhuma a ver com isso. Nem meu primo de verdade você é. Por que você tá com tanta raiva, hein? Porque Helena não gosta mais de você? Porque ela gosta do Edu? Eu vou proibir a tua entrada aqui, hein? Ah, é? Eu quero ver. Vai pra sua segunda surra de chicote. Quero só ver. Cheiro e fim. Algum problema? Nada. Tudo ótimo. Por quê? A Camila teve aqui e falou da briga que ela teve com a mãe dela. Não, foi ontem. Eu não pego pra capar mesmo. Elas brigam perto de você? Não, mas eu escuto. Elas caem na porrada mesmo. Você tá com um linguajar de moleque de rua, hein? Ai, desculpa. Ela vai sair no pau, tá bom? Você não teve nada a ver com essa última briga delas, não? Não. Madinha. Essa sua voz, essa sua cara de santa, não me convence. Não convence ninguém, mas nessa ocasião aqui ela não tinha realmente nada a ver. Não. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não dormi direito. Não dormi direito? Por quê? Tô sendo chutada, tudo cantelado. Em casa tá mó pé de guerra. Pedro também tem me tratado muito mal. Toda vez que me vê, me bate... Ah, o xerife anda muito nervoso. Vou conversar com ele, uma conversa definitiva. Eu vou falar pra ele que se eu continuar me tratando mal, assim, eu vou voltar pra fazenda. Ele vai querer que você volte pra fazenda. Eu tenho medo disso, mas eu tenho que falar, sabe? Antes de começar o trabalho. Pedro! Ela não vai existir. Mas o que essa infeliz veio fazer aqui a essa hora? Eu prometo que eu vou me comportar direitinho a partir de agora, viu? Você não pode ficar me maltratando assim, não, tá? Se não, eu vou voltar pra fazenda. Pedro! Vai, aparece, eu sei que você tá aí. O que você quer? Quero falar com você. Vai lá pro escritório. Depois eu vou botar a roupa e te encontro lá. Não, eu vou ficar aqui te esperando. Não me espera aqui, Cíntia. O despacho é esse idiota em cinco minutos. Bota ela pra correr. Não pode ser assim, Pedro. Depois a gente marca alguma outra coisa em outro lugar. O que é que você quer, diabo? Falar com você. Você vai levar uma surra de cima, viu? O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer, diabo? São excelentes. São cenas que você racha o bico. Racha o bico por coisas absurdas. Você quer conversar comigo? Pedro! Então vamos conversar. Calma, calma. Eu só queria me acertar com você. Claro que larga. Ouviu? Ai, Pedro, homem. A mulher não falou que se você encostar mais um dedo em mim, você vai ter que se ver com ela. Minha mãe também não gostou. O monstro! Filho da... Ei! Para por aí. Onde é que você pensa que tá? Não vou sujar o meu cinto em você, pirralha. Cheguei aqui cedinho porque eu queria muito falar com você. Eu não quero falar coisa nenhuma. Faz de conta que não me conhece. Vai! Some! Que esse aí é propriedade particular. Eu sou amiga da Alma. Mas esse cavalo não é da dona Alma, é da Iris. Você quer sair daí? Quer? Esse cavalo é meu. É seu, mas hoje você vai deixar ela uma volta, não vai? Não. Nem hoje! Eu nunca. Eu vou processar esse aros. Essa selvagem é animal. O que tá acontecendo, hein? Nada, foi uma briga, mas já tá tudo bem. A Iris tá metida nisso? Calma, Pedro. Ele provocou. Iris! Sua peste! É isso, volta aqui, menina. Essa peste foi pra rua, né? Severino, vem comigo. Vamos pegar o carro. Eu vou atrás dessa garota, nem que seja no inferno. Achei o Pedro nessa cena aqui totalmente desequilibrado. Saiu querendo bater na menina sem ao menos ela ter se explicado. E nesse caso aqui, ela estava com a razão. Mas é aquela coisa, né? A Iris sempre apronta, então acaba tendo zero credibilidade. Me larga, Pedro! Segura essa bala aí. Me larga! Pai é a tua, cara! Deixa a menina em paz! O que que é? É minha prima! Eu não sou prima coisa nenhuma! Ele tá querendo me sequestrar! Pilantra! Me esquece, tá? Vamos, vamos. Você fez muito bem vir pra cá. Pedro queria me bater de cinto, tirar o meu couro. Eu não gosto dele desde a primeira vez que eu vi. Oi, Iris. Ai, Cintia. Ninguém precisa falar pra ele, entendeu? Explicar, dizer que ele tá errado, que eu não tive culpa nenhuma. Fala você com ele. Eu posso tentar falar com ele, sim. Mas eu acho que não vai ser fácil. Olha, fica uns dias sem aparecer por lá. Não, o Pedro não pode me proibir. Eu converso com a dona Alma, ele vai ver só. Então esquece esse assunto pelo menos por hoje, tá? Você pode ficar por aqui. Mas olha, vê se não vai arrumar confusão com os meus cachorros, hein? Prometo que eu não mordo nenhum deles, tá? A Cintia, por algum motivo, acabou se afeiçoando a Iris. Pegou uma simpatia ali por ela. De qualquer forma, é uma amizade que não vai durar por muito tempo. Até porque a Cintia está tendo envolvimento com o Pedro. Eu não quero mais a Iris aqui dentro do Aras, hein? E se um de vocês tentar ajudar, eu demito na mesma hora. Você já falou com a Iris hoje? É, ela me telefonou, disse que ia ao cinema. A Iris aprontou de novo. E uma daquelas. Essa história de você minimizar o que ela faz... Não, sem ser irmão Pedro. Só me conta o que aconteceu. A Alma já sabe disso? Já? E esse é o maior problema. Parece que a Alma caiu de amores por ela, né? O que você quer que eu faça? Nada, não. Eu vim te comunicar que eu vou telefonar pra Ingrid. Vou pedir que ela venha buscar a filha dela aqui. Você tem medo do quê? Helena, a Iris é arteira. Ela ajudou a botar um fim no meu casamento? A Iris, às vezes, é meio descontrolada. Sabe o que é, Pedro? Ela perdeu o pai. Ela está passando por uma situação muito difícil. Seja como for, eu não posso simplesmente cruzar os braços e deixar que ela transforme a minha vida no inferno. Claro, você tem seus motivos. Eu vou falar com a Iris e vou aconselhar ela. É só o que eu posso fazer. A Helena, nessa fase da novela, por não conhecer muito a Iris, passava um pano gigantesco pra ela. Tudo ela arrumava desculpas pra justificar as atitudes da Iris. Entra. Tá tudo bem? O que você acha? Eu defendo você, irmãzinha, mas tudo tem um limite. O Pedro saiu daqui muito aborrecido. E eu também fiquei preocupada, porque você está sob minha responsabilidade. Mas a culpa não foi minha, sabe? O menino lá ficou me provocando, mas o Pedro não me deixa falar, ele não me escuta. Calma, menina, ele tem as razões dele. Você não quer mesmo que eu vá embora? Você só vai embora daqui quando você quiser. Hum, irmãzinha, você é muito legal, viu? Eu vou até ficar longe do Aras uns dias até o Pedro acalmar, tá? Isso é uma ótima ideia, viu? Eu não vou poder atender ao pedido que você me fez de impedir a entrada da Iris aqui no Aras. Eu entendo seus motivos, mas eu quero que você respeite os meus. A senhora que manda. Só não me responsabilize se acontecer alguma tragédia aqui. Telefonei pra mãe dela, contei o que aconteceu. Ela prometeu vir buscar a filha assim que puder. Então você aguenta um pouquinho, tá bom? Com a Iris, amiga da alma, protegida pela Helena. O Pedro, ele não pode fazer mais nada. Fugiu do controle dele. Tchau, 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 tchau. Eu posso saber o que você tá fazendo aqui? Eu vim comprar uns arranjos, Silvia. Eu acho até que eu vou levar um. Mas eu não quero você aqui dentro da minha loja. Deu pra entender? Cuidado, viu? Isso espanta os clientes. Eu te dou três segundos pra você sair da minha frente. Calma, Silvia. Olha o escândalo. Sabe o que eu tava procurando? Eu queria comprar folhas pra um homem. Silvia, tira essa garota de dentro da minha loja. Você tem que comprar pra ele. Homem é tão diferente de mulher pra flores, né? Escuta aqui. Ai, pega a minha filha. Lá, cá, cá, cá. Lá, cá, 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 cá. Olha aqui a pão feita e diz pro seu namoradinho que eu vou acabar com ele. Você pode até tirar tudo dele. Mas você não vai conseguir me tirar do lado dele. Calma, Silvia. Calma, calma. Calma. Você realmente não tem um pingo de vergonha na cara? O que você tá fazendo aqui? Ficar um dia que seja nessa cidade sem vir aqui te visitar é um suplício pra mim. Você é obra do capeta. Capaz da sair até o capeta corre. Saia. Ontem eu estive lá na floricultura. Mandou até um recadinho, sabe? Dizendo que vai acabar com você. Tá uma arara com você, ela, sabia? Iris, eu já disse. Eu não posso impedir que você frequente o Aras. Mas aqui, na minha casa, mando eu. E eu não quero mais encontrar você aqui dentro. Sim, senhor, xerife. Brincadeirinha, Pedro. Para, vai, que louca. Você não pensa em ter filho não, Zilda? Claro que eu penso. Ai, eu queria ter um moleque. Pedro ia ficar doido se ele tivesse um filho homem. Ah, ele diz que não quer ser pai, sabe? Mas se ele tivesse um filho, eu tenho certeza que seria o melhor pai do mundo. Uma outra dúvida também que surgiu aqui é por que a Helena nunca contou que o Pedro é pai da Camila. O que rolou entre eles? Quero que o Pedro me veja como uma pessoa normal, sabe? Você faz tudo pensando no Pedro, né? Quem mais eu vou pensar? Ele é o homem que eu amo, né? Você acha o meu amor pelo Pedro exagerado, não é isso? Sabe o que eu acho bonito? Eu vou casar com ele. Eu sei se eu vou casar na igreja, sabe? Se ele me convidar aqui pra morar na casa dele, eu aceito na mesma hora. Vou fazer inglês, vou fazer informática e vou entrar pra faculdade também. Só assim você vai esquecer um pouco esses cavalos. Ô Matosquela, falei com sua mãe no telefone, ela vai chegar aí nos próximos dias, viu? Você vê se se comporta direito pra eu não acrescentar mais reclamações na lista que eu fiz. Faça tudo o que você quiser, xerife. Finalizando mais uma parte dessa história, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, já deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.